Eu recomendo aguardar o Datafolha, mas tendo a confiar mais no IPEC, o poder data não é que não seja confiável. Eles têm uma metodologia que a pesquisa por telefone, a margem de erro, ela costuma ser maior. E, de novo, como eu falei no começo, a gente tem que ter muito cuidado para não criminalizar as pesquisas e não tomá-las como a prova da verdade. Enfim, elas sinalizam tendências. Nesse sentido, eu recomendo também para os nossos telespectadores, sempre atenção para a Quest, porque a Quest é uma empresa nova que está buscando outras metodologias para tapar as lacunas. Aquilo que não aparece na resposta em quem você vai votar, sim ou não, vai tentando medir graus de abstenção. Isso eu acho que é uma questão que tem que estar no nosso radar. Há uma tendência de que as abstenções aumentem no segundo turno. Isso é um pouco... os dados históricos levam a isso. Então, em especial, não só no Brasil, mas em países que têm segundo turno. Isso pode prejudicar também o desempenho do Lula. Essa abstenção costuma ser maior entre eleitores mais velhos, mas também entre eleitores mais pobres. Então, são elementos que nos chamam a atenção. A gente ainda está no calor da primeira semana, nem isso direito, né? Do pós-eleição. Então, eu recomendo cautela, Conde. Eu acho que, a partir das duas últimas semanas, eu acho que o cenário vai ficando mais visível. E a gente também viu que as campanhas estão traçando as suas estratégias. Nós vamos ver se elas vão surtir efeito. Então, esse vídeo que a produção separou para a gente do Lula e São Bernardo, ele é muito simbólico, porque ele resume, de certa forma, uma parte da estratégia da campanha do Lula. Porque vai jogar peso em São Paulo, vai jogar peso no Sudeste. Ontem teve uma reunião muito forte que juntou o Marcelo Freixo, o Eduardo Paes, o Molon, o Siliano, né? Para pensar a estratégia da campanha Lula no Rio de Janeiro e vai jogar peso na Baixada Fluminense, né? Área controlada por milícias, por currais eleitorais, etc. Fora as alianças que a gente viu sendo construídas. Da parte do Bolsonaro, aí vem o uso da máquina, né? Nós vamos ter aí uma proposta de anistiar em até 90% dívidas da Caixa Econômica Federal. Nós temos aí movimentações para tentar trocar diretores da Petrobras e impedir um reajuste agora na véspera da eleição. Então, também a máquina econômica do Bolsonaro vai estar funcionando. Fora que a gente já viu. Ele também vai jogar peso no Sudeste, aproveitando que ele tem aí o apoio dos dois governadores que se elegeram no primeiro turno, né? O Zema e o Cláudio Castro. E tem o cabo eleitoral do Tarcísio em São Paulo, que saiu na frente no primeiro turno. Então, essas movimentações, a gente vai começar a ver se elas vão surtir efeito a partir da penúltima semana. E como é uma eleição curta com dois candidatos, ainda que a polarização já tenha sido antecipada, como agora é segundo turno, é matar ou morrer. Então, a gente vai ver troca de estratégias muito rápidas. Elas podem mudar muito rapidamente no decorrer. Se eles sentirem que não está funcionando, pode haver uma troca mais rápida de estratégia, de mudança. Então, isso tudo as pesquisas vão demorar um pouquinho para registrar. Música 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 Música